Música Oi vocês, quem fala aqui é o Samuel Hoje nós estamos com mais um vídeo de Roblox E hoje nós vamos gravar o mapa do escape Que vai ser o mapa, o escape da escola Então já deixa o seu like, ativa o sininho Se inscreve no canal para não poder nem uma aventura nova Então bora lá A meta dos likes desse vídeo tem que ser 30 mil likes Não, 30 likes, pronto Tem que ser a meta 5 40 likes, pode ser a meta Bora Tá Mano, essa escola Escola Maluquenta Vai Pula Pra que não tá indo Deixa eu ver essa foto Não, não é pra E... Vai Consegui Conseguimos já passar Pelos obstáculos E... E aqui nos cards está o... O primeiro episódio de Roblox Bora ver Comenta o que mais vocês querem mais E mais E mais E mais E mais Bora lá Pula na égua Ixi Ah, como que eu tô morrendo O jogo já tá roubando Tá me fazendo cair aqui Égua Égua Um balde de tinta vermelha Pincel E ó Que são Ó Um oceano Um mar de tinta azul Um monte de tinta Tinta azul, verde e ósia amarela Olha o que isso Peguei check point Bora ver Ah, a gente vai ter que ir na tubulação Olha Mas você Não vai me dizer que é labirinto Não, não é Não, é labirinto Ih, eu de escolher Ah, mas eu me lembro Era o esquerdo e o E o do meio Porque eu já julguei esse escape Eu me lembro Foi em 2005 Não foi feito em 2005 Tem como usar tecna, será? Não, não tem como usar tecna Mas a gente já sabe qual é Bora 2005 Isso daqui Ob, a gente tá em um ob Isso daqui é um ob Isso daqui Vai Mão Bora ver Se a gente vai conseguir chegar no final Damas Será que eu morri porque eu tava pensando em trapacear? Porque eu tava pensando Será que dá? Dá Mas aí eu Me fez morrer Então Eu vou fazer isso daí Só que não é mariosa Mas não vai dar certo Vai dar sim Vai Pra cá Bora Tô acreditando O que a gente vai conseguir Olha galera Como isso daqui é uma escola E sempre tem É Aulas de De ciências Eu acho que isso daqui Essas poções são Partes da aula de ciências Então a gente tá Na sala de ciências Caraca A gente tá na sala de ciências Vocês iam morrer Eu nasci Passo pela ponte Não pode encostar na poção Eu já percebi Vai 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 Ah tá É pra gente ir naquela parede ali Porque vocês estão vendo Que todas as paredes Estão bem Clarinhas Essa daqui Que tá mais escura Essa que A que tá mais escura É que a gente tem que ir Vai Todas as paredes Que estavam claras Não era Nenhuma Daquelas que tinha Que Era pra gente ir Né Era escura E a gente tá E a gente tá No banheiro Feminina E meu E eu sou E eu sou E eu sou Não Não A tia A tia entrou no vaso Mãe Me tira daqui Do vaso A gente vai ter que pisar no cocô Que nojo Tinha que pisar no cocô Mas era A única coisa Que não ia poder nos moer Porque essa água Que tem que estar Mas agora não tá Mais não Morri Ah Poxa A gente tá no esgoto Galera Ah tá Pra cá A gente tá no Não no esgoto A gente tá no centro O vaso Será que é assim No vaso Ah Todo vaso Tem água Água preta Nem é melhor Imaginar Nem é melhor A gente vai ter que entrar Não Acho que a gente vai ter que ir pela porta Né É A gente não ia entrar de novo No vaso Ô meu Deus Tubulação Tubulação de novo Ah A Labirinto Gente Olha aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ih A gente vai ficar preso Não Espero que não Isso era aqui Vamos ver Água Água de vaso Tem pizza nessa água Que nojo Essa porta que a gente tinha que entrar Bora ver onde que a gente errou Mais lápis Peguei A gente vai fugir A gente entrou no ônibus A gente fugiu A gente conseguiu Então né galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou deixa seu super like Ativa o sininho Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Nenhum motor novo Compartilhe com seus amigos Faça mais sugestões De outros jogos Conseguimos fugir É isso Então um beijo Um abraço E Fui Tchau 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 Tchau